E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios da acerola para a sua criação de galinhas, de aves e acompanha aí até o final que tem muita informação importante eu dei uma pesquisada aqui para trazer esse assunto para vocês além de pesquisar é uma coisa que eu já utilizo já faz bastante tempo aqui na criação então não perca aí essa dica aí que é muito valiosa para você criador e bom pessoal, começando aqui o vídeo vou falar para vocês os benefícios que tem a acerola tem muitos benefícios aí para nossas aves e vou estar falando um por um aqui para vocês entenderem melhor tentar dar uma resumida aqui para vocês bom pessoal, a acerola como muita gente já sabe ela é rica em vitamina C então a vitamina C vai ajudar a sua ave a ter uma imunidade maior contra doenças principalmente gripe, espirros esse tipo de doença nas aves, doenças respiratórias muita gente aí usa o limão como um preventivo para ajudar as galinhas para não contraírem gol, gripe mas pouca gente sabe que a acerola o efeito dela a vitamina C que ela tem no caso é muito maior do que o limão pessoal maior do que o limão, maior do que a laranja então pessoal, 100 ml de suco concentrado de acerola pode conter de mil a 3 mil miligramas de vitamina C enquanto a mesma quantidade de suco de laranja corresponde a 80 miligramas e o suco de limão a mesma quantidade corresponde a só 30 miligramas então uma diferença muito grande aí né pessoal aí você me pergunta, você só dá as folhas para elas? não pessoal, eu também dou a fruta e as folhas quando não tem as frutas, eu dou as folhas ah mas você acaba a acerola todinha arrancando as folhas todas? não pessoal, são aquelas folhas dos galhos mais baixos né eu arranco e coloco para elas comerem as folhas também pessoal, é muito rica em fibras isso ajuda em que na ave? essa é outra dicazinha para que serve a acerola né a fibra que tem na acerola pessoal nas folhas né e também na fruta mas principalmente aí nas folhas ela ajuda bastante aí o sistema digestivo da ave pessoal a sua ave aí, sua galinha vai ter uma digestão melhor aí dos alimentos que elas estão consumindo né da ração, do milho então a folha da acerola assim como também a fruta da acerola vai ajudar bastante aí na digestão das suas aves então pessoal, uma pausazinha aqui só para pedir a vocês aí, deixa aquele like aí para ajudar a gente comenta aí se está gostando do vídeo alguma dúvida, deixa também nos comentários que a gente vai estar respondendo tá legal pessoal? então a acerola já faz bastante tempo que eu venho usando aqui né esse daí é um pé que a gente tem aqui acho que é o maior que tem aqui né esse pé grande aí de acerola tá bem bonito aí né mesmo no tempo quente aqui a gente sempre está botando água neles para sempre estar verdinho assim né e vocês podem ver que já está aí com flores né para dar frutos daqui a alguns dias né tem algumas acerolas já em outro pé ali né mas está só começando né antes eu não sabia pessoal desse benefício aí da acerola sabia sim da vitamina C mas da fibra e que fazia bem aí para a digestão das aves né e da gente também ser humano é muito bom para a imunidade e também para a nossa própria digestão né então já faz bastante tempo aí que eu uso sempre eu vi elas comendo as frutas mas também já vi eu vi uma comendo as folhas aí resolvi fazer o teste comecei a dar as folhas também para elas e elas comem que é uma beleza nunca vi gostar tanto na vida tanto é que onde tem pé de acerola eu vou mostrar aí mais para frente no vídeo em outros lugares aqui que tem galinha as folhas por baixo onde elas alcançam elas comem todas pessoal então pessoal esse não é um vídeo aqui para ficar enrolando vocês não vou falar mais benefícios aqui da acerola então bora lá tem também outro benefício aqui que a gente pensa que só tem vitamina C né tem também é rica pessoal em vitamina A né não tanto quanto a C mas também tem bastante vitamina A na acerola né então pessoal é o foco principal da acerola é a vitamina C né que é a vitamina mais presente ali na acerola então aqui eu vou mostrar para vocês agora tem um pezinho ali né e a gente está cuidando dele para crescer e fazer sombra né porque é o seguinte a gente tem um problema aqui com sombreamento né não é qualquer tipo de planta nem pé de árvore que se dá bem com o terreno aqui a gente já perdeu muito pé de fruta também manga jaca esses pé de fruta assim laranja porque não se dão com a terra daqui né ali tem outro pézinho de acerola né aquele ali não está muito bonito mas está crescendo aos poucos também né e a gente quer é que eles cresçam muito para fazer sombra também né e ter frutos e folhas para elas comerem né porque pessoal aqui a gente tem muito como vocês podem ver pé de ninho e isso faz muito mal pessoal para os insetos né e também para as galinhas porque eu tenho tanto pé de ninho para fazer sombra porque no início quando eu plantei eu não sabia que tinha esse tipo de problema todos né e agora tem bastante pé de ninho aqui eu não posso acabar cortar todos porque vai tirar a sombra das galinhas pessoal por isso que tem esses pé de acerola aí a gente espera que cresça o mais rápido possível para aos poucos a gente ir aí destruindo esses pé de ninho porque só traz mal aí para as aves né prejudica a fertilidade aí também a formação do embrião também prejudica com o ninho então a gente espera se desfazer futuramente desse pé de ninho então a gente poderia plantar outro pé de árvore que crescesse, ficasse bonito mas não é tudo que se dá aqui então a gente está plantando acerola para ver aí porque a gente sabe que já é uma planta que se adaptou aqui ao terreno né então a gente já tem certeza que se dá bem tem esse pé aí né que fica aqui onde as galinhas estão né vocês veem aí que por baixo está tudo elas já comeram tudo né fizeram a poda aí dele tem esse outro aqui também né do lado de fora da cerca e do lado dele tem um pé de limão não dá para ver muito bem aí no vídeo mas tem um pé de limão também então a gente tem bastante pé de acerola pessoal e além de ter a fruta para a gente fazer o suco também é muito bom para as galinhas né e na questão da imunidade pessoal não quer dizer que suas aves nunca vão pegar uma gripe, um gogo pelo contrário é só para ajudar na prevenção no sistema imunológico delas né vai dar uma ajuda a mais aí né outra coisa também para que serve a acerola ela ajuda as aves a desestressar mais eu li aí em vários sites que ela ajuda as aves a tirar mais o estresse né por conta aí da fibra que ela tem bastante e a vitamina C também que ajuda bastante nessa questão do estresse da ave né vitamina C também é muito importante para isso então não é eu que estou inventando isso que estou dizendo foi o que eu li pessoal eu procurei bastante coisa aqui para estar passando essas informações para vocês aí você me pergunta o que é que eu dou para minhas aves a fruta ou as folhas pessoal eu aqui eu faço o seguinte quando tem as frutas né eu claro eu aproveito as melhores né para fazer suco e as outras até mesmo aquelas que caem no chão eu pego junto tudo num baldezinho pequeno e jogo lá para elas elas comem que é uma beleza também pessoal isso ajuda até também aí você está economizando aí na sua ração né quando tiver acerola você diminui um pouquinho na ração e bota ali uma certa quantidade de acerola para elas também né isso vai estar ajudando até você ir ajudando elas e ajudando você também ao mesmo tempo né porque você vai estar gastando um pouco menos de ração mas não vai dar a acerola como ração principal né alimentação principal delas né é só um complemento mesmo pessoal esses dois franguinhos aí de SB a imagem né foram lá do Criatório FG eles quando chegaram pessoal eu fui dar a folha de acerola para eles eles já foram logo em cima pessoal eles não não sei se eles já comiam lá no meu amigo Fernando né onde de onde eu trouxe eles né mas eu sei que quando chegaram aqui foram logo em cima não podem ver se cair uma folhinha verde aí dentro eles voam logo em cima para comer aquela disputa aí para ver quem come primeiro chegou aí uma intrusa né essa aí ela estava com aquelas outras polacas que estavam com um galo lá não sei se vocês lembram que eu tive problema com duas aqui que elas tiveram aquele problema lá do ovo ovo atravessado né na cloaca né não conseguiu botar e teve aquele sangramento todo e aquele problema aí ela teve que separar e ela está separada aí andando solta, livre mas não tem nenhuma outra com ela aí por fora né então vocês veem aí ó naturalmente ela está livre para fazer o que quiser e está aí comendo folha de acerola do lado de fora né é bem legal aí a gente vê que as aves realmente gostam né porque ela tem aí um espaço muito grande para andar tem capim outro tipo de mato para ela comer e não ela está aí embaixo do pé da acerola se alimentando das folhas então pessoal espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo porque eu não vi muito conteúdo falando sobre isso por aqui né no youtube né sobre acerola para aves né então eu trouxe aqui os benefícios da acerola para as aves então espero que tenham gostado do vídeo pessoal deixa aquele like comenta aí se inscreve no canal se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo tchau 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 tchau